Pra quem não viu o último vídeo aí, me chamaram inclusive de hacker, muito obrigado Aí a gente se sente um bom jogador Mas falando sério, mas no último eu fiz 4 milhões de pontos E é bem nessa pista aqui E eu preciso do meu vaipão, cadê meu vaipão? Todviper, este aqui E sim, é possível fazer Esses 9,5 milhões que os caras fizeram Mas até eu achava que era hacker, mas não é hacker não Os caras conseguiram mesmo, é na habilidade É fácil? Não, não é fácil E... mas é isso, nós vamos tentar, fi Se der 9 milhões e 600 mil já é recorde, né? Então vambora Só que eu vou falar pra vocês, não vai ser nada moleza isso aqui, viu? Não vai ser moleza Simbora Bora tentar recorde É, mas aqui eu tenho que chegar antes dessa cachoeirinha ali Com pelo menos 100 mil Pelo menos 100 mil antes da cachoeira Vambora Não sei como eu não bati agora, viu? Ah, tá aí batido um ritmo mais, né? Mais bobo ainda Que beleza Oh, meu Deus Vamos nessa Ai, 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 ai Eu tenho que ir mais pro meio da pista nessa parte, né? Eu posso aproveitar bem a próxima curva Tem duas curvas longas Olha isso, cara Você vem muito rápido, o carro te joga pra parede Não tem o que fazer É isso O carro te taca pra parede mesmo Não tem o que fazer Não tem o que fazer Não tem o que fazer Vamos ver meu melhor Até hoje a minha melhor pontuação é essa Bem Chegamos a 6 milhões E 25 mil pontos Faltam 3 milhões e meio apenas, mano Pra gente conseguir alcançar os gringos Mas por hora esse meu Vamos dizer, meu PB Personal Best Espero que vocês tenham curtido, pessoal Ralado, difícil Não vai ser fácil Principalmente buscar o recorde, mano Vai ser muito complicado Mas com treino vai, rapaziada Com treino vai Valeu E assim ficou Vouings Se